Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço um salgado delicioso com salsicha Vamos precisar de farinha de trigo, leite, ovos, a salsicha, né? Precisamos também de palito de churrasco, só que eu não tinha no momento, eu só tinha palito de picolé Então eu dei uma cortadinha nele aqui, ó, e fiz assim, já lavei minhas mãos bem lavadas, tá certo? Ó, fiz assim, na salsicha, e também, minha salsicha é pequenininha, tá vendo, gente? E também já fervi a salsicha por três minutos, tá certo? Vou usar um sachê de... Tempero pronto Tempero pronto, se você quiser pode usar orégano, tempere do seu jeitinho, tá bom? Então, bora lá! Agora vamos começar a fazer a nossa massa Coloquei um ovo, agora eu coloquei o outro Aí damos uma batidinha, eu vou fazer no garfo mesmo, tá certo? Ó Dá uma batidinha Aí já coloca o leite Mexe O sachê Depois eu provo se tá bom de sal ou não, porque esses temperinhos já vêm com sal, né? Ó Batei ao menos um minutinho, tá certo? Porque é pra misturar tudo Bati por um minutinho, agora eu vou colocando A farinha de trigo aos poucos E continua aqui, ó Mexendo e Batendo Que é pra se misturar tudo, tá certo? Pronto, terminei Vou mostrar o ponto pra vocês, ó Tem que ficar bem grossinho, tá vendo? Enquanto isso, eu coloquei um óleo pra esquentar E vou pegar um caneta, um copo Pra colocar essa massa dentro Coloquei toda a massa nesse copo Aí o que eu vou fazer? Vou banhando as salsichas dentro do copo e colocando no óleo Bora pro fogão? O óleo tá esquentando Eu vou ver se tá pronto Um pouquinho da massa Está pronto Agora vamos com Nossa salsicha Camarame não pode sair daí Por causa da luz Mas é muito simples Eu vou banhando aqui Dá pra ver, Camarame? Dá Ó, vou banhando Tiro um pouquinho do excesso Como é pra gente mesmo Não precisa tirar todo o excesso E Coloco Cuidado, Camarame Coloco Ó, deixa eu comer Mais uma Ó, deixa eu comer E aqui, gente, está nosso salgado, muito gostoso. Bonito ele não tá, tá, gente? Porque eu não tenho paciência de ficar, como é que eu mamãe, tirando o excesso. Então, ó, aqui está todo o excesso, pra vocês verem, tá vendo? Mas está uma delícia. E eu vou cortar aqui um pra vocês verem como é que ele fica por dentro. Vou colocar aqui, vou pegar logo esse e bora lá. Ó, que delícia. Uma maravilha, tá vendo? Muito, muito gostoso. Se vocês tiverem paciência de tirar o excesso, né, câmera man? É. Vai ficar bem bonitinho, bem redondinho, tá certo? Ó, mais um pedacinho aqui, ó. Ó, que delícia. Então, essa foi a receita de hoje. Muito simples. Deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo. Muito simples. Pra gente comer de tarde, com suco, um café, um chá. Um refrigerante, né, gente? Compre aí. Ela fala logo em refrigerante. Como que a gente gostar, né, gente? Então, espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Dúvidas, deixem nos comentários. Vou deixar na descrição do vídeo o jeitinho que eu fiz, mas ainda sobrou massa, que dá pra fazer mais umas salsichas. Câmera man vai fazer depois, né, câmera man? É. Pronto. E aqui eu resolvi fazer só pra vocês verem, tá bom? Não rendeu só essa massa. Dá pra fazer mais umas... Eu acredito que dá pra fazer mais umas seis salsichas, a massa que ficou, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!